Olá, boa tarde! Você está surpreso? É, a gente resolveu entrar bem no meio da sua tarde para trazer informações preciosas e valorosas sobre a sua saúde. Estou aqui na companhia do doutor Lair Ribeiro, no canal oficial do doutor Lair, aqui no YouTube. Doutor, todo mundo esperando seu cumprimento, doutor. Oi, tudo bem? Pois é, estamos aqui surpreendendo, mas agora para frente não vai ser surpresa, porque de vez em quando nós vamos estar fazendo isso, tá bom? Exatamente, o nosso compromisso, né doutor, apesar da agenda super cheia do doutor, é que a gente esteja aqui ao vivo com você a cada 15 dias no mínimo, né doutor? É isso aí. É isso, e hoje o tema que a gente escolheu foi um tema pedido pela nossa audiência, porque o doutor Lair, para quem não sabe, ele lê todos os comentários que são deixados nas páginas, nos canais oficiais, no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, né, que os endereços das redes sociais, você já sabe, é o arroba DR Lair Ribeiro, né, em todas as redes oficiais, o doutor lê comentário por comentário, e né doutor, apareceu com uma certa recorrência em número maior de vezes a questão da hipertensão, da pressão alta, não foi isso doutor? É, da prevalência dela, eu acho que tem muita gente com pressão alta, tem muita gente preocupada com isso, e nós vamos procurar esclarecer aqui o máximo. Ótimo, doutor, queria começar te perguntando exatamente isso, assim, o que é a pressão alta? A pressão alta é uma doença? O que que é a pressão alta? Ela pode ser uma doença, ou mais comumente, ela pode ser simplesmente um estado, porque a gente chama, quando a gente não descobre a causa, nós na medicina chamamos ela de hipertensão essencial, ou seja, a gente não sabe de onde tá vindo, mas à medida que a gente aprofunda no estudo, cada vez mais, a gente vai vendo que existem inúmeras causas, nós vamos poder discutir aqui hoje, e essas causas, se forem resolvidas, a pessoa pode até deixar de ser hipertensa, eu digo pode até deixar, que se ela já é hipertensa por muito tempo, ela muda a estrutura do vaso, então mesmo que tirando a causa, agora o vaso já está lesado e contribui na manutenção da pressão alta, entendeu? Entendi, doutor. E aí, doutor, assim, pelo menos aqui nas suas redes sociais oficiais, apareceu bastante, né, o número de pedidos sobre esse assunto da hipertensão, mas no Brasil também há uma prevalência muito grande de casos, doutor? A estatística brasileira não é muito correta, você sabe isso, né, deixa a desejar, mas até onde a gente tem acesso, em torno de 25, 26% da população adulta brasileira tem um certo nível de pressão alta, entendeu? Um em cada quatro brasileiros adultos, vamos pôr assim, mas se você for ver uma faixa etária, por exemplo, de mais de 65 anos, 65% dos anos brasileiros, com mais de 65 anos, são hipertensos. Se você vai para uma faixa acima de 77%, acima de 77 anos, 77%. Então, esse número é fácil de guardar. Acima de 65 anos, a prevalência é de 65%, acima de 77 anos, a prevalência é 77%. Doutor, tô percebendo, então, que aumenta a idade, aumentam os casos de pressão. O envelhecimento é uma das causas? Quais outras tem? Não, o que acontece é o seguinte, a pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica. O débito cardíaco, por sua vez, é a multiplicação do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, você vê, o volume interfere, a frequência cardíaca interfere, a resistência periférica interfere. Então, quando você faz essa multiplicação e ela tá aumentada, a pressão vai aumentar. Mas, como eu mencionei, muitos casos, não é a doença, é um estado. Por exemplo, no caso do hipotiroidismo. O hipotiroidismo, é a glândula tireoide, não está funcionando apropriadamente. E ela, então, gera uma substância chamada mucina, que vai eventualmente causar o mixedema. E essa substância, ela está dentro dos vasos, dos capilares, e ela aumenta a resistência periférica. Então, quando o coração bombeia, tem uma resistência para o sangue fluir. E esse aumento de resistência causa um aumento de pressão alta. Um aumento de pressão, vai causar pressão alta. Só que é muito perigoso você tratar uma pressão alta em um paciente com hipotiroidismo. Porque se a causa é hipotiroidismo, o tratamento para essa pressão alta é tratar o hipotiroidismo. Porque se eu não trato o hipotiroidismo, mas baixo a pressão, eu vou ter uma dificuldade de perfusão do sangue chegar até a periferia. Isso é uma causa. Deixa eu ir para a segunda causa. A segunda causa é a resistência insulínica. É o paciente que é diabético. É muito comum o paciente diabético também ser hipertenso e também ser obeso. Esse paciente diabético que tem a resistência insulínica aumentada, a resistência insulínica faz ter mais insulina. Insulina retém sódio. Sódio retém água. Retenção de água aumenta volume sanguíneo. Aumenta volume sanguíneo, aumenta o volume sistórico. Aumenta o volume sistórico, aumenta a pressão. Entendeu? Outra causa interessante e muito comum é a deficiência do magnésio. Nós vamos poder discutir mais profundidade ainda nessa apresentação. Mas o magnésio, o magnésio é um potente relaxante vascular. E quando eu tenho falta de magnésio, que nós vamos discutir depois, você tem uma constrição dos vasos. Isso aumenta a resistência periférica. Isso aumenta a pressão. Se eu tenho uma deficiência de magnésio e tenho pressão alta por isso, e eu trato essa resistência, essa deficiência de magnésio, a tendência é a pressão normalizar. Outra coisa interessante, a pessoa que não toma sol, ela foge do sol totalmente, ela não tem vitamina, produção adequada de vitamina D3, porque a vitamina D3 é produzida, o sol batendo na pele, é quando começa tudo. É o colicalciferol, que vai virar calcidiol no fígado, que vai virar calcidiol nos rins. Mas aí a pessoa tem deficiência, a deficiência da vitamina D3, 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 também é uma causa de hipertensão. A outra causa é o aumento do ácido úrico. Então, se eu tiver o ácido úrico demais, esse ácido úrico vai inibir uma molécula muito potente, muito benéfica, chamada óxido nitro, que é o que mantém a vasodilatação das artérias, os capilares, não tendo óxido nitro suficiente, porque ele é inibido pelo ácido úrico, esse paciente também desenvolve, além de desenvolver gota, desenvolve pressão alta. É muito comum um paciente com gota também ter pressão alta. Outra causa são os metais tóxicos, eu tô contaminado com chumbo, ou tô contaminado com mercúrio, ou tô contaminado com cádmio, isso também faz vasoconstrição, e o último, dessas causas secundárias que a gente chama, é, por exemplo, uma infecção dentária assintomática. A pessoa não sente absolutamente nada, tem um dente com problema, um canal maltratado, tem uma infecção, ela não se manifesta clinicamente, mas ela libera substâncias que vão contribuir para o aumento da pressão. Vocês estão vendo que existem várias causas, é hipotireoidismo, é resistência insulínica, é magnésia, é deficiente de magnésia, é deficiente de D3, é excesso de ácido úrico, é a presença de metal tóxico e a infecção assintomática. Tudo isso pode levar, ou pode haver uma combinação desses fatores também, né? Nada impede da pessoa ter um hipotireoidismo e ter um metal tóxico, entendeu? Entendi, doutor. E o que ocorre também é que muitas pessoas relatam que mesmo tomando medicamento certinho, elas mantêm os níveis de pressão alterados, né? Nem todo mundo tem a pressão controlada. Eu diria que em torno de 40% dos pacientes sendo tratados ainda deixam a desejar, tá? Os números não ficam como o médico gostaria que ficasse. E talvez um dos motivos seja esse, doutor, porque essas causas secundárias não são tratadas, doutor? Pode ser sim, as causas... Isso é uma coisa. A outra, que já é bem mais complexa, é o tipo de pressão alta que a pessoa tem. Porque tirando essas causas aí, vamos falar da hipertensão que a gente chama de essencial. Certo. Foi um mecanismo dentro do corpo que criou. Ele tem três tipos diferentes, bem distintos, cujos medicamentos têm que ser diferentes. Você não pode tratar todo mundo igual. Então, por exemplo, você tem o paciente que o problema dele é excesso de volume. Então, esse vai se dar muito bem, por exemplo, com diurético ou com bloqueador de cálcio. Você tem aquele paciente com o sistema renina, angiotensina, aldosterona, está ativado. Então, eu vou mexer nessa cascata, ou eu vou dar um inibidor de renina, ou vou bloquear o receptor da angiotensina 2, ou vou fazer um inibidor da ECA. 45% dos pacientes hipertensos essenciais, o mecanismo de ação é esse. E o terceiro, que é 15% dos pacientes com hipertensão essencial, é a chamada hipertensão neurogênica, que vem da cabeça, do nervoso, do estresse. A pessoa fica, ganha na loteria, fica com pressão alta. Perde dinheiro, fica com pressão alta. Então, se a economia está muito boa, a economia está muito ruim, faz mexer na pressão, porque a emoção, de qualquer jeito que seja, ela perturba. Às vezes, o emoção, já vi muita gente contar de casos de pessoas que morreram quando descobriram que ganharam a loteria. A alegria é tão grande que mata, entendeu? Porque sobe cortisol, sobem as catecolaminas e etc. Entendi, doutor. E aí precisa de um organismo equilibrado para controlar tudo isso, né, doutor? Isso também é saúde. Doutor, é isso que faz também, que algumas pessoas relataram aqui, que quando elas vão ao médico, a pressão lá no consultório fica elevada, mas quando chega em casa não está tão alta, ou o contrário, isso também, mas principalmente quando vai no médico e a pressão lá dá uma pressão alterada, isso acontece? Isso é o mais comum. Existe casos onde a pressão está normal no médico e está aumentada em casa, mas isso é mais raro. O que você está se referindo é a chamada síndrome do avental. Porque quando o paciente chega lá e o médico de avental branco, agora já não é branco mais, tem várias cores, mas antigamente era chamado síndrome do avental branco. Isso tem muito a ver com o tempo que o médico dedica ao paciente, se o médico está com muita pressa, isso depende da... Se tem conversa durante a medida da pressão, quando você está medindo a pressão, você não pode conversar, porque quando você escuta, a pressão baixa. Quando você fala, a pressão sobe. Existe um reflexo. Então, enquanto eu estou falando, a minha pressão sobe um pouquinho. Às vezes está sendo usado um manguito inadequado, a pessoa é muito obesa, tem um braço muito grosso, e o manguito não é um manguito de coxa, nesse caso tem que ser usado um manguito de coxa. Lá, muitas vezes, no consultório médico, é feita uma medida única, mede uma vez só, e o critério para medir pressão, você tem que medir três vezes, jogar a primeira fora, fazer uma média da segunda com a terceira, e às vezes o esvaziamento é muito rápido. Então, o médico calculou, deixou correr rápido demais. Também dá erro na medição, entendeu? Então, tem vários fatores que contribuem. Por isso que eu sou a favor de que esse controle de pressão tinha que ser feito em casa. É ensinar o paciente a ensinar ele que aparelho comprar, como é que ele deve medir, quantas vezes por semana, e etc. Entendi, doutor. Para que o paciente consiga fazer essa medição em casa, para que ele tenha o número real. E existe alguma dica que a gente pode dar para as pessoas, para elas medirem a pressão em casa, doutor? Primeiro, eu recomendo que ela não meça com esse aparelhinho que põe no punho. Ele não tem a curaça necessária para fazer o controle. O ideal é o do manguito automático. Quer dizer, a pessoa não precisa entender de nada. O robôzinho lá faz tudo, mas tem que ser com o manguito. Ela tem que escolher de preferência o braço esquerdo, para ela poder manusear mais fácil. Ela tem que tirar a pressão sempre no mesmo braço. Ela tem que fazer isso duas vezes por semana. Medir três vezes. Descartar a primeira medida. Pegar a segunda e a terceira, fazer uma média. E aí faz a média do mês. E aí leva para o médio. No último mês, a minha pressão foi essa. Fez uma média. Sempre usando do mesmo jeito. Ótimo, doutor. E ter esse controle, saber como está a sua pressão, é importante também para a prevenção de AVC, que a gente chama de derrame, doutor? Como é que se dá isso? Para várias coisas, por exemplo. Para você avaliar a influência do sal, por exemplo. Você quer saber se sal interfere. Só 30% dos hipertensos têm alguma sensibilidade ao sal. 70% não faria diferença nenhuma. Você pode descobrir se você é desse caso. Porque se você mediu a pressão hoje, direitinho. Aí amanhã você mediu direitinho. De igual ao de hoje. Aí você come sal. E depois da manhã ela está aumentada. E depois você para o sal, ela cai. Ou não precisa ser só sal. Pode ser álcool. O próprio paciente sabe. Se ele tomar uma taça de vinho, você vai aumentar, baixar a pressão dele. Ou o café. Isso que eu ia perguntar. O café muito me interessa, porque eu tomo bastante café, doutor. Sim. O segredo do café é o seguinte. Você tem que determinar geneticamente. Eu já fiz o exame em mim. Se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento de café. Se você é um metabolizador rápido, você não precisa se preocupar. Porque a cafeína vai ficar muito pouco tempo no seu corpo. Se você é um metabolizador lento, a história muda. E se você tomar muito café, acumula. Aí a pressão pode aumentar em função do café. Entendeu? E tem muitos medicamentos também que aumentam a pressão. Por exemplo, os medicamentos, os anti-inflamatórios. Por exemplo, aumentam a pressão. É mesmo, doutor? É. Tem muito paciente que é sensível a anti-inflamatório. Está tomando o anti-inflamatório. E não consegue controlar a pressão. Não sabe por quê. É porque está tomando aquele remédio. Doutor. Mas eu quero voltar só um pouquinho em algo que você falou. Porque imediatamente quando o senhor falou, a minha avó já me mandou aqui uma mensagem. Que ela disse. Doutor Laír, diz que só 30% das pessoas são sensíveis ao sal. Então, o sal não é o causador absoluto da pressão. Doutor, explica para a minha avó e para todo mundo. Eu diria que é até menos de 30%. São sensíveis ao cloreto de sódio. Porque o sal, lá onde ele está, na mina, ele tem 82 minerais. Dependendo do sal, tá? Tem sal que chega até 90 minerais. Por exemplo, o sal do mar celta tem 92 minerais, para você ter uma ideia. Então, você pode fazer a espectrometria de massa do sal e determinar quais minerais ele tem. Então, o quê? A pessoa pega lá os 84 minerais e faz virar dois. Elimina 82. E só deixa o cloreto e o sódio. Aí o cloreto e o sódio. Que é branquinho, bonitinho, é o sal de mesa. Só que para chegar aí, precisou de detergente, precisou de uma série de coisas. Então, tem resíduos ali que vão prejudicar. O que eu estou querendo dizer é que existe uma diferença muito grande entre o sal refinado e o sal integral. Às vezes, o sal refinado te faz mal. Dificilmente o sal integral vai te fazer mal. Você pode usar o sal integral do mar. A costa brasileira tem muito sal bom. Tem muitas empresas boas no Brasil. Eu não vou falar nome de nenhum, mas tem muitas. Ah, você pode usar o sal do mar celta, que é conhecido no mundo inteiro como um dos melhores. E você pode usar até o sal rosa do Himalaia. Tem muita conversa fiada na internet, de quem não sabe. Eu recomendo que para você falar de sal rosa do Himalaia, você devia ler pelo menos uns dois ou três livros que existem no Amazon.com sobre o assunto, para você entender. Porque se você me perguntar assim, o sal do Himalaia tem flúor? Tem. Mas o flúor da natureza é cinco mil vezes menor do que o flúor da água da sua torneira de casa. Você tem uma ideia. Entendeu? O fato de ter flúor não significa o que está fazendo mal. É quantidades ínfimas, muito pequenas. Cinco mil eu fiz o cálculo. Eu fiz a espectrometria de massa do sal rosa do Himalaia. Fiz os cálculos eu mesmo. Fui professor de matemática há muitos anos, então faço isso muito bem. E mostrei que a diferença entre a concentração de flúor no sal rosa do Himalaia e a concentração de flúor na água da torneira. A água da torneira na sua casa tem cinco mil vezes mais flúor do que o flúor contido no sal rosa do Himalaia, por exemplo. Nossa, doutor. Então, se as pessoas fizerem uma simples substituição entre o sal branco, que o senhor falou que tem todo esse processo aí para ele ficar branquinho desse jeito, pelo sal integral, elas já estão contribuindo para controlar a pressão delas, doutor? Algumas delas têm até problema, porque controla tanto que o remédio que está tomando começa a fazer mal, baixar a pressão demais. Para você ter uma ideia. Porque o sal integral, ele tem magnésio, que nós vamos discutir daqui a pouco. Ele tem potássio. Então, quando eu tenho uma sudorese, quando eu estou suando, eu estou perdendo potássio, mas eu estou perdendo magnésio também. Então, quando eu faço sal integral, eu faço reposição de magnésio, eu faço reposição de potássio, entendeu? E com isso contribui para baixar a pressão. Doutor, a gente já está chegando aqui em 22 minutos dessa nossa conversa. O senhor falou para mim que a gente teria só 30 minutos e está todo mundo pedindo muito magnésio, porque o magnésio, ele realmente tem sido muito estudado, né, doutor? Eu não sei se com a dedicação que o assunto merece. Eu sei que o senhor se dedica a isso. O magnésio, ele pode ser um bom, vamos chamar remédio natural para a pressão, doutor? Pode, pode ser sim. Ele é um potente relaxante vascular. Ele é um potente antiarrítimo. Ele estimula, trata a insônia. Ele estimula a produção de melatonina. Ele é muito interessante em pacientes com epilepsia, porque ele tem uma ação também anticonvulsivante. E o magnésio, nós estamos aqui por causa do magnésio, porque o magnésio surgiu lá 2,7 bilhões de anos atrás, quando surgiu o cloroplasto, que tem a capacidade de produzir a clorofila, que vai fazer a fotossíntese, vai tirar o gás carbônico do meio ambiente e vai jogar o oxigênio. Foi quando começou a fase aeróbica do planeta Terra. Então, se não tivesse magnésio, não teria oxigênio. Nós não estaríamos aqui. Então, o magnésio é realmente o maestro de tudo isso. E ele é cofator em mais... Alguns livros dizem mais de 500 enzimas no corpo. Alguns dizem 300. Eu diria que deve ser até mais do que isso. Então, ele é um mineral extremamente importante. O Brasil, o solo brasileiro, é conhecido mundialmente por ser um solo muito pobre em magnésio, porque nós não temos muita água magnesiana. E para ter água magnesiana tem que ter vulcão. Nós, felizmente, não temos vulcões, mas também vamos pagar um preço por isso. Vamos ter menos água magnesiana e vamos ter menos magnésio no solo. Então, o brasileiro, em geral, ele é deficiente de magnésio. Nossa, doutor. E, além disso, eu não sei se é verdade. Eu queria que o senhor esclarecesse. Também tem uma história que o estresse, né? O fato de ter uma vida estressante, isso também faz com que o corpo expulse o pouco magnésio que a gente tem. É isso, doutor? Pelo seguinte. Porque quando você fica estressado, você aumenta o cortisol. Para aumentar o cortisol, precisa de magnésio. Depois, esse cortisol tem que ser metabolizado. Para metabolizar isso, precisa de uma substância chamada glutationa, que é magnésio dependente. Então, você vê, o estresse acaba gastando magnésio. Tem uma pessoa muito estressada, ela acaba tendo deficiência de magnésio. Por esse mecanismo. Porque ela vai precisar de mais glutationa, ela vai precisar de mais cortisol. Tá certo, doutor. E, doutor, ainda é muito pouco explicado e difundido por aí a importância do magnésio, né? As pessoas não sabem. O magnésio, a gente também perde... Quanto mais idade a gente tem, maior a deficiência, doutor? É o seguinte. Nós temos uma reserva de magnésio no osso. Para atender as necessidades cardíacas. Só que, a partir dos 55, 60 anos, essa reserva praticamente esgota. Uma pessoa de mais de 55 anos de idade, se ela faz um esforço muito grande, ela vai num churrasco e, depois do churrasco, ela resolve jogar uma pelada no campinho da casa onde estão, pode acontecer, como acontece com frequência, morte súbita. Ou a pessoa, não sabe, ela faz sauna todo dia e a sauna acaba fazendo ela suar, claro, e o suor, ela perde o magnésio. Só que, como ela não repõe, ela vai ficando com deficiência. E aí, começa a ter uma coisa chamada dizionismo, onde os íons não estão bem equilibrados. Porque o magnésio, ele é um fator importante na bomba só de potássio, ele é um fator importante na bomba de cálcio, que é magnésio dependente. Então, quando falta o íon magnésio, cria-se no organismo uma coisa chamada dizionismo. E que pode levar, eventualmente, até a morte súbita. Porque, quando você falta muito magnésio, existe uma arritmia, inclusive, típica do magnésio, a arritmia cardíaca, chamada torçade point, foi descoberta pelo francês. E esse torçade point acaba, muitas vezes, terminando em fibrilação ventricular e morte súbita. Nossa, doutor. Doutor, o senhor aqui explicou, de forma rápida, porém eficiente, a relação do magnésio com a insônia. Também tem uma relação entre o magnésio e o diabetes, doutor? Tem pelo seguinte, porque, para produzir a insulina e para o transporte da insulina no corpo, depende do magnésio. Então, quando eu tenho deficiência de magnésio, eu tenho deficiência na produção de insulina e eu tenho deficiência no transporte da insulina para o lugar onde ela precisa atuar. E isso, claro, prejudica e acaba levando a uma resistência insulínica, acaba causando problema. Doutor, uma outra coisa, se as pessoas ainda não sabem tanto sobre a importância do magnésio, mas o senhor está ajudando aí para que se atentem a isso, da vitamina D3 a gente já tem até uma certa, um certo coro para isso, né? Mas há também uma importante função do magnésio para a questão da vitamina D3? Existe gente que fica resistente à vitamina D3, doutor? Pois é, o magnésio, ele é um cofator no receptor da vitamina D3. E nos casos, escrito na literatura, chamado resistência à vitamina D3, que dá a dose e não resolve nada, porque ela não consegue atuar no receptor, na grande maioria é por deficiência de magnésio. Você está vendo que o magnésio, não é à toa que ele interfere em mais de 500 reações no corpo. Nós estamos falando de algumas, e tem muitas que não foi descoberto ainda, entendeu? E todo brasileiro, praticamente, do ponto de vista prático, tem deficiência de magnésio. Tá certo, doutor. Eu queria muito agradecer o seu tempo e dizer para você que está com sabor de quero mais aí do outro lado, é simples, é fácil e é rápido. Aqui na descrição, no link dos comentários, aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar o link e ter uma aula completa do doutor Laí Ribeiro sobre a pressão alta e sobre as melhores fontes naturais de magnésio, como você pode, de uma forma natural, cuidar da sua saúde, da sua pressão. É só você acessar aqui no link da descrição para ter o doutor Laí perto de você. E mais do que isso, além dessa aula completa que o doutor vai te dar para que você esclareça os seus entes queridos, a si próprio e tal, a partir do momento que você recebe essa aula, o doutor Laí Ribeiro também vai te visitar sempre por e-mail, trazendo os melhores conteúdos de saúde verdadeira, não é isso, doutor? É isso aí, é isso aí. Doutor, muito obrigada mais uma vez por esse nosso programa aqui ao vivo, no meio da tarde, eu acho que é ótimo. Tomei meu café aqui, ouvindo o senhor, já sabendo que ele pode sim causar uma pressão, mas também aprendi sobre o sal integral, então vou dar uma controlada aqui, tá bom, doutor? Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, tchau.